Música Meu entrevistado de hoje é Flávio Palmeira Almeida, de 25 anos. Flávio é advogado, especialista em direito civil e processo civil. É presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. É redencente e filho de duas queridíssimas, depois ele vai explicar isso para mim. Dona Vilma Palmeira e Dona Adelessi Teodoro. Seja bem-vindo. Obrigado, Thelma, é um prazer meu. E é sempre ótimo estar com você, dialogando em qualquer assunto que seja. Muito obrigada. Mas me explica, duas mães. O pessoal deve estar sem entender. Ai, duas mães? Eu, na verdade, tenho uma felicidade, porque mãe é um setor especial, e eu tenho duas mães. Na verdade, minha mãe biológica mesmo é a Vilma, ela morou em redenção por um tempo e foi embora. E no segmento da minha criação, metade da minha vida eu fui criado pela Adelessi, que é minha mãe de criação, que é minha mãe biológica, minha mãe sócio-afetiva, na verdade. Então, eu possuo esse privilégio de ter duas mães. Pois é, você é um abençoado. Uma mãe já é bom demais e duas, né? Verdade. Mas seja bem-vindo de coração. Antes da gente conversar, começar nosso bate-papo, eu quero mostrar aqui nossas canecas. Tiago, dá um close aqui nas canecas. O Flávio está estreando nossas canecas lindíssimas, que há... Alessa, para cá. Alessandra Teodoro, ela é que é artista dessas canecas. É, eu pedi para o Eduardo aí colocar os trabalhos da Alessandra. Olha que lindo. Brindes, é carnaval, é aniversário. Você quer fazer uma lembrancinha do aniversário do teu filho? Ou quando o nascimento dele, aquela lembrancinha. Tem para tudo, para o namorado, para a namorada. Casamento, lembrança de casamento. Essa eu recomendo. Olha aí, camiseta tal mãe, tal filha. Almofadas. Isso, com certeza, é para aniversário, né? Olha, aniversário aí do Davi, cinco anos. Olha que lindo. Canecas. Isso é catamento. Então, se você quiser encomendar alguma coisa, alguma coisa da Alessandra, anota o número dela aí, salva no teu telefone. Quando você precisar, já está na mão. 9-9-2-14-85-25. 9-9-2-14-85-25. E ela vai me matar, porque ela não está aqui, pediu para gravar. Eu esqueci de gravar. Mas a gente tira do vídeo. E, agora, além da caneca, eu conto aqui com o Isococo, que estará aqui servindo os meus convidados. Eu estou chique demais. Então, gente, aceitam água de coco? Aceito, aceito sim também. Inclusive, eu aceito a xícara também, a caneca, desculpa. Como assim, aceito? Como de presente. Então, assim como no programa do Jô, geralmente seria interessante dar uma dessas xícaras, dessas canecas de presente para o entrevistado. Fica a sugestão para você. Pois é, agora, só que nos bastidores não foi nessa educação bonitinha que você falou comigo, não. Você falou assim, não quer nem saber, eu vou levar essa caneca embora. Mas a intenção é essa mesmo, tá? O meu entrevistado levar a caneca de lembrança que esteve aqui no meu programa e, para mim, é uma satisfação. Mas vamos começar a trabalhar? Então, quem que deve, o Flávio, quem que deve pagar a pensão alimentícia aos filhos? Primeiro, Thelma, quando se trata de pensão alimentícia, de alimentos, essa obrigação, ela decorre, na verdade, do próprio poder familiar. Então, as pessoas têm aquela falsa percepção de que o pai tem que pagar a pensão e não é necessariamente o pai. É, inclusive, eu nunca vi uma mãe ir para a cadeia porque não pagou pensão. É porque, geralmente, geralmente, isso é uma praxe habitual, que quem paga essa pensão é aquele que não possui a guarda do filho. E, geralmente, a guarda do filho permanece com a mãe. Só que esse dever de pagar alimentos, ele se estende aos avós, por exemplo, e aos parentes mais próximos, não é? Pode ser aos tios, até mesmo irmão, sobrinhos, tios, enfim. Então, tem que se atentar, primeiro, que essa não é uma obrigação exclusivamente dos pais. Eu costumo detalhar muito bem isso no escritório. Às vezes, algumas mães chegam e começam a cobrar, enfim. E eu costumo dizer o seguinte, o dever de pagar alimentos, via de regra, é do poder familiar, de quem exerce o poder familiar. E quem exerce esse poder familiar é tanto o pai quanto a mãe. Na ausência ou na hipossuficiência de um deles, esse dever pode se estender até para os seus ascendentes, no caso, os avós. Certo. E qual é o valor? Porque é uma polêmica danada, não é? Para falar do valor. Tem um valor estipulado? É obrigatório tantos por cento do salário? Não, não existe esse valor. Na verdade, o leigo, a sociedade em si, ela atribui esse valor de 30% sobre os ganhos. Mas, na verdade, Thelma, esse valor é totalmente inadequado. Quando se trata de alimentos, o juiz vai analisar, no primeiro momento, um binômio, necessidade e possibilidade. Primeiro, o juiz vai analisar a necessidade de quem pede. Então, se a criança pede mil reais de alimentos, por exemplo, ela tem que comprovar que ela necessita de mil reais de alimentos. Ou seja, é para a escola, para isso, para aquilo. Enfim, ela tem que detalhar isso. E, num segundo momento, tem que comprovar a possibilidade de quem ela pede. No caso, o pai. Então, eu peço mil reais porque eu preciso de mil reais para fazer isso e aquilo. E quem eu estou pedindo, que é meu pai, tem a possibilidade, porque ele recebe isso ou aquilo. E existe também outro fator que significa a condição social. Porque, às vezes, tem aquela situação do alimentante, ele não ter como você comprovar a renda. Então, por exemplo, ele não trabalha de carteira assinada. Eu, por exemplo, advogado, sou um profissional liberal. Eu não tenho como mensurar o meu ganho mensal. Então, às vezes, o juiz, na fixação dos alimentos, vai ponderar algum outro valor que a parte vai trazer aos autos. Então, a gente teve uma situação recente, inclusive, de que o pai recebia dois salários mínimos na carteira e a gente conseguiu, a título de pensão alimentícia, quatro salários mínimos. Então, ele recebia dois e quatro salários mínimos. Por quê? No contexto fático, a gente juntou os comprovantes. em que, pese ele receber só dois salários mínimos, a esposa dele andava de corola, o filho estudava em colégio particular, a conta de celular dele vinha 500 reais, ele pagava a faculdade da esposa de 1.500 reais, pagava babá, energia de 700 reais. Então, é óbvio que ele ganha bem mais que isso. Então, é óbvio que o valor dos alimentos é um pouco mais elevado. Então, a sociedade tem que tirar essa cultura, essa mitologia, na verdade, de que é 30%. Não é. Vai depender de cada caso. Pode ser a mais, pode ser a menos, enfim, vai depender de cada caso. Analisando sempre a necessidade de quem pede, a possibilidade de quem está pedindo e a condição social. Certo. Eu quero mandar um beijo para a Lu Montelo, porque a Lu, ela que pediu no Facebook para eu fazer essa pauta. Então, muito obrigada, minha querida. Agradeço muito. Vou fazer uma pergunta já aqui do telespectador que me enviou. Deixa eu abrir aqui. Boa tarde, Thelma. Eu tenho dúvidas sobre a pensão alimentícia. Olha, eu tenho um filho de quatro anos e há dois anos estou separada do pai do meu filho. E há quatro meses o pai dele não paga a pensão. Ele não tem carteira assinada. Eu posso colocar ele na justiça mesmo ele não tendo registro? Outro caso. Eu tenho 22 anos, estou grávida de cinco meses, de um rapaz de 17 anos. E até hoje, o pai do bebê que espero não me ajuda em nada. Ou seja, grávida, né? Ele até foi embora de redenção. Queria saber se, mesmo sendo de menor, eu posso exigir que ele pague a pensão do nenê? Ângela do Planalto. Obrigada pela participação. Sim. Thelma, acerca dessa primeira pergunta, a gente tem que analisar primeiro se esses alimentos que ele não vem pagando, se eles já foram definidos em juízo. Se o juiz já fixou esses alimentos e ele não está pagando, a mãe, no caso, ela pode, representando a sua filha, entrar com a ação de execução de alimentos. Óbvio, as pessoas têm também outro misticismo no que envolve essa ação de execução de alimentos. Ou seja, o pai, o alimentante, ele atrasou um mês, já nasce o direito para a pessoa executar esses alimentos. Não precisa esperar três meses para executar. O que se fala em três meses é, no caso, de prisão por dívida. Ou seja, atrasou um mês, posso executar. Esse atraso é superior a três meses, eu posso executar e pedir a prisão civil do devedor de alimentos. Três meses? Três meses. E antes, com um mês, o que pode ser feito? Pode executar, cobrar normalmente. Ele vai ser citado para pagar o débito ou comprovar a impossibilidade de pagar, do pagamento. E a questão do nome dele ir para o órgão de... Sim, sim, sim. Foi aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Atualmente, com o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no ano passado, uma vez fixados alimentos judicialmente, ele não tendo arcado com a sua obrigação alimentar, pode, sim, desde que é requerimento da parte do advogado, o juiz incluir o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. É uma faculdade que o novo Código de Processo Civil otorgou. Que é uma forma, na verdade, de coagir o devedor a pagar esses alimentos. Voltando à Ângela lá, da pergunta que ela fez sobre o rapaz, qual é a resposta para ela, Flavinho? É óbvio, sim, ela pode entrar com a ação de alimentos contra o rapaz, desde que ela consiga comprovar que ele tem possibilidade no pagamento. Só que, pelo fato dele não ser menor, eu acredito que ele não tenha possibilidade de arcar com o pagamento dessas alimentos. No caso, ele é 17, ela 22. Então, acreditando que ele não tenha essa possibilidade de pagar, ela pode muito bem entrar também com os alimentos avoencos, ou seja, que é em face dos avós. Só que, desde que comprove, primeiramente, que o pai não tem condições. Aí, sim, tendo em vista o princípio da solidariedade familiar, ela pode cobrar esses alimentos, essa pensão alimentícia, dos avós, obedecendo aqueles requisitos que a gente já falou anteriormente, que é necessidade, possibilidade, e comprovando a condição social. Certo. Bom dia. Minha pergunta é, o pai do meu filho já tem quatro meses que atrasou a pensão. Ele está em Goiânia, trabalhando de carteira assinada. Ele paga 270 reais, só que fica mandando só de 100 reais. O que eu faço? Como devo agir? Este mês, ele não mandou nada. Só sem o mês passado. E aí, o que eu faço, doutor? Ela pode, Thelma, na verdade, ela pode executar esses alimentos. Ou seja, o pagamento parcial, ele não gera o adimplemento, a satisfação da obrigação. Então, ela pode muito bem executar o restante desse pagamento da forma como eu disse. Como já são quatro parcelas em atraso, ela pode entrar com duas execuções. Uma, inicialmente, pelas três últimas parcelas, com o pedido de prisão civil, e a outra, a execução normal da outra parcela. Aí, no caso, ela vai ter que pedir, eu acredito, que a execução dessa parcela que falta, e das vincendas no curso do processo. Porque a gente sabe que, infelizmente, o processo hoje no Brasil é demorado. Em que, pese essas ações de alimentos também, que fiquem registradas, elas gozam de uma certa prioridade na tramitação dos feitos. Por envolver interesses menores. Mas ela pode entrar com a execução. Uma dúvida. Ela falou aqui que ele está em Goiânia. E quando não localiza o dito cujo? Como é que faz? É uma dificuldade, na verdade, é uma processual. Então, é interessante que se localize ele. Primeiro, a demanda é proposta no domicílio do alimentando, no caso da criança, no caso da redenção. O juiz daqui vai expedir uma carta precatória para o juízo de Goiânia, que vai citá-lo. Uma vez não sendo encontrado, não sendo citado, esgotando todos os meios necessários de encontrar ele de citação, aí, sim, ela pode requerer a citação dele por edital. A citação editalista é um pouco mais demorada. Mas, uma vez sendo citado por edital e não comparecendo, ele responde o processo à revelia. É bom responder o processo à revelia? Para quem entra com a ação, às vezes, é bom e é ruim. Bom por quê? Porque, de certa forma, serão considerados verdadeiros todos os fatos alegados contra o réu. Só que, por outro lado, há uma dificuldade na hora de cobrar esses alimentos. Você vai ter que incluir nome do SPC e Serasa, fazer penhora online de dinheiro, enfim, uma infinidade de outros meios que a justiça dispõe. Só que, isso atrase muito o processo. Nesse caso aqui, que ele deveria pagar 270, ele vai ter que colocar tudo em dia, né? Sim, 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 sim. Vai ter que pagar o restante, acrescido de juros e multa e atualização monetária, inclusive. Isso que eu ia perguntar, se ia ter juros e correção monetária. Deixa eu ver mais uma aqui. Oi, boa tarde, Thelma. Tenho quatro filhos e o pai deles só manda 200 reais por mês. E mais nada. Quando eu falo para ele mandar um pouco mais para comprar remédio, ele diz que não falei, diz que não. Falei que vou na justiça, ele me ameaça e só me manda 200 por mês, para quatro filhos. Isso é certo? O que eu devo fazer? Primeiro, se há ameaça, ela tem que procurar delegacia, né, Thelma? Inicialmente, esse é o procedimento. Agora, acerca dos alimentos, acerca do valor, foi aquilo que a gente já disse anteriormente. Tem que analisar. Primeiro, as necessidades. É óbvio que quatro filhos necessitam bem mais do que 200 reais. Mas e a possibilidade do pai? Então, assim, se ele tem possibilidade de pagar bem mais... Por exemplo, se é um cidadão que recebe três, quatro mil reais, é óbvio que ele tem possibilidade de pagar bem mais. Agora, ele não tendo possibilidade de pagar, aí não tem como eu cobrar mais. Mas, de todo modo, ela tem que entrar na justiça e buscar os direitos dela lá. Eu não sei se... Eu acho que a telespectadora não falou se essa decisão já foi fixada em juízo. A gente tem que analisar primeiro isso. Não, ela fala que vai levar ele na justiça e ele ameaça ela. Ela busca a justiça, socorres, ou do advogado, ou da defensoria pública, e vai atrás dessas provas. Tentar descobrir se ele tem condição de pagar mais ou não. Evidente que tem. Uma coisa a gente sabe que tem, mas tem que conseguir provar isso. Demonstrar isso para o juiz. Certo. Mais uma aqui. Thelma, eu estou ligada no seu programa, eu voto dois. Lá na enquete do prefeito, ela disse que vota dois. Thelma, eu tenho dois filhos, um tem 20 anos. O outro tem 17. E o pai deles falou que não irá mais pagar pensão, pois os dois já são de maior. Alguns anos o juiz determinou que ele pagasse 50% do salário mínimo de pensão para os dois. Então, 50% hoje dá 400 e... O salário é quase 900, não é? Não, 937. 937 vai dar 450... 470 reais quase. Mais ou menos, não é? Então, o juiz determinou que ele pagasse 50% do salário mínimo de pensão para os dois. Mas ele falou que não vai pagar mais. Meu nome é Diana. Outro fator importante, a pergunta da Diana é muito interessante, Thelma, é que não existe um termo final para o pagamento de pensão alimentícia. As pessoas falam que pagam até os 18 anos. Não, isso também é outro erro que as pessoas equivocadamente cometem. Então, uma vez fixados os alimentos, por eles justamente serem justificados pelo princípio da solidariedade familiar, enquanto houver necessidade de quem pede, doente familiar que pede, e possibilidade de quem está pedindo, ele deve pagar. Agora, é óbvio, ninguém é obrigado a sustentar ninguém, marmanjo, barbudo, não é? Só que, de todo modo, o procedimento desse pai, na verdade, ele tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos. Enquanto ele não entrar com essa ação e o juiz, de fato, definir uma decisão judicial que defina, ele vai ter que continuar pagando alimentos. Aí você me pergunta, e se ele não pagar? Execução? Pois é, mas aí entra a questão de um menino de 17, 20 anos, e se estiver fazendo faculdade? Justamente, enquanto necessitar, foi isso que eu falei. Por exemplo, às vezes as pessoas, elas incorrem nessa premissa também. Ah, vai ter que pagar pensão enquanto eu estudar. Não só enquanto estudar. Às vezes você pode pagar pensão até os 40 anos de idade, se de fato comprovar necessidade. Então, por exemplo, ele tem um filho deficiente, que não consegue trabalhar. Você concorda que essa pessoa deficiente, por maior que seja, por não estar cursando faculdade, mas mesmo assim não necessita dos cuidadosos do pai? Então, permanece o direito de pagar. E, de toda sorte, os mesmos alimentos que fundamentam, Thelma, é importante deixar claro que o pai deve pagar para o filho, a mãe, enfim, o inverso também ocorre. Ou seja, se eu, filho, tenho mais condições do que meu pai, o meu pai pode sim, uma vez necessitando, entrar com a ação de alimentos contra eu, filho. Então, o inverso também ocorre, não é? Com certeza. Eu só sei que eu acho o ó do borogodó, um pai colocar um filho no mundo. Eu estou dizendo no sentido da mãe ter a guarda e a mulher já cria, já tem a gestação, tem o filho, amamenta, cuida e aí o marmanjão lá vem querer dar 100 reais, 150 reais. Mas, ei, é complicado, é complicado. Não estou puxando o saco aqui para a mulherada, não. Mas, a gente que é mulher, eu sei de muitos casos, eu fico indignada. Thelma, é interessante também pontuar, e eu costumo falar isso muito para mães e até para pais. A mulher, historicamente, buscou uma certa igualdade perante a sociedade. E, com o passar do tempo, ela conquistou, ela adquiriu esse direito, tanto é que a Constituição resguarda isso, que homens e mulheres são direitos e deveres. Enfim, só que, junto com todo o direito, Thelma, vem também certos deveres. Então, antigamente, o que se falava de pátrio-poder, ou seja, o pai exercia todo o poder sobre a família, não existe mais. Hoje, se fala, na verdade, de poder familiar. Ou seja, tanto o pai quanto a mãe têm poderes inerentes à administração e o sustento da casa e dos filhos. Então, assim, porque a gente vê muito na prática essa visão feminista. E eu não estou querendo aqui ser machista nem puxar saco para os homens. Mas, na verdade, o dever de cuidar de sustento do filho não é só do homem, não é só do pai. É tanto do pai quanto da mãe. Eu falo isso para você porque acontecem situações, por exemplo, a gente teve um caso concreto de que a mãe entrou com a ação de alimentos contra o pai e narrou que, na verdade, as necessidades do filho eram R$ 1.600, certo? E a gente foi analisar o processo com cuidado, com maior delicadeza. E a gente viu que ela cobrava gasolina de moto, gás, aluguel, enfim, despesas outras que não só da criança. Ela cobrava R$ 300 de gasolina de moto. Eu perguntei para ela, mas que moto você tem? Ela, uma bis. Falei, mas uma bis gasta R$ 300 com ele, com a criança, para levar e buscar na escola? É óbvio que não. Gás. Ele não comia sozinho em casa. Aluguel, ele não morava sozinho. Então, assim, nessa situação, a gente fundamentou na seguinte situação. Olha, ele é obrigado a arcar com o sustento do filho e não só seu. E detalhe, você também, mãe, tem também o dever de sustento sobre o filho. Então, esses deveres são iguais. É óbvio que tem situações que a mãe não consegue sozinha, né? Ela não tem condições nenhuma. Aí, sim, o pai arca com esses alimentos. Mas, via de regra, esses alimentos são divididos. Só uma curiosidade. Quanto que, nesse caso, o juiz determinou? O juiz determinou? Ele determinou, na verdade, foi 33% do salário que ele recebia. Que dava uns R$ 400 e poucos, mais ou menos. Então, ela queria R$ 1.600? Não, não sei. É o valor justo, né? Foi um valor justo. A Lucimar está me perguntando se a mulher tem outro marido, mais rico ainda, tem direito de pensão do filho do ex? Desde que... Essa estava na minha pauta, essa pergunta. Desde que comprovada a necessidade, sim. O fato dela adquirir uma nova família, a construção, isso não isenta o pai, o pai biológico... Da obrigação do pai. Da obrigação de alimentar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, desde que comprove a necessidade do filho. O telefone está bombando aqui de perguntas. Thelma, boa tarde. Tenho três filhos e dois moram comigo. E ele trabalha de carteira... Espera aí. Calma, Thelma. Lê direito. Thelma, boa tarde. Tenho três filhos e um mora com a avó paterna e dois moram comigo. Ele trabalha de carteira assinada e manda R$ 100 por mês. E outro, não sendo que, anos atrás, passou... Não está dando. Manda R$ 100 por mês. E outro, não. Ah, tem um mês que ele manda e outro mês, não. Sendo que, anos atrás, passou mais de um ano sem mandar nada. O que eu faço? Antônia, do setor independência. Ele dá R$ 100, tem mês que ele manda e já teve até um mês sem... Thelma, tem que ver com a dona Antônia, na verdade. Se esses alimentos, eu volto a repetir, se eles foram fixados judicialmente. Se há uma decisão judicial do juiz. Porque, se há uma decisão judicial do juiz, é simples. Entra com execução. Executa, ele vai ser citado para pagar em três dias, ou justificar que já pagou, ou comprovar imposto de dados do pagamento. Sob pena de prisão civil, nos casos das três últimas parcelas, e as outras medidas expropriatórias que o Código de Processo Civil fala. Ela quer inscrição no nome do SPC e Serasa, penhora de dinheiro, adjudicação de bens, enfim. Agora, uma vez ela nunca tendo entrado no judiciário, ela nunca tendo pedido pensão alimentícia para o juiz, aí ela deve entrar com esse pedido de pensão alimentícia para que o juiz fixe. Eu só posso executar aquilo que já foi fixado. Se não tiver sido fixado, aí sim, ela tem que entrar com essa ação de alimentos. Mas, uma vez já fixado, ela pode entrar com essa ação de alimentos das três últimas parcelas e cobrar o restante em uma ação autônoma também. Então, vamos dizer que ela não entrou na justiça. Ela entra na justiça. Como é que fica para trás isso que ele deixou de pagar? Os alimentos, Thelma, na verdade, eles são pagos no presente. Então, aqueles alimentos que não foram pagos, presumo que ele se alimentou. O critério de alimentos é esse, pensão alimentícia. Então, não tem como eu cobrar o que foi para trás. Ou seja, por isso da importância de fixar esses alimentos inicialmente em juízo. Mesmo se a mãe estiver toda endividada. Mesmo se a mãe estiver toda endividada. Então, assim, as pessoas procuram. Ah, mas a gente fez um acordo extrajudicial. Por mais que haja separação, por mais que as partes de como um acordo definam um valor, seja ele R$100, R$200, R$300, é importante, importantíssimo, na verdade, necessário, que esse acordo seja levado e homologado pelo juiz, para que tenha validade para você cobrar aquelas parcelas anteriores. A palavra não basta? Não basta. A palavra não basta. Da combinação dos dois? Não basta a palavra. Infelizmente, Thelma, a gente vive numa sociedade onde o que vale é o que está escrito. Não é? Thelma, minha filha tem 11 anos e o bonito do pai nunca registrou e eu pedi o DNA. Ele disse que não é obrigado a colocar o nome dele na certidão. Ainda disse que a justiça não o obriga. Eu entrei com reconhecimento de paternidade quando ela tinha três meses de nascida. Agora que saiu a audiência, eu queria saber se ele pagará a pensão desde quando abriu o processo. Se esse tempo todo, sem ajuda, será que ele vai pagar? Na verdade, isso é uma falha jurisdicional do nosso poder judiciário, essa morosidade. Então, é uma situação, na verdade, atípica de se acontecer. Mas o judiciário já tem decisões, e há uma controvérsia nisso, de que ele deverá, sim, ressarciar a mãe, desde que ela comprova as despesas. Há jurisprudência nesse sentido. Como também há jurisprudência no sentido contrário daquilo que eu te falei anteriormente. Pelos alimentos serem, na verdade, ter um critério do presente, então, presume-se que ela já se alimentou. Então, não tem que pagar. Mas aí é uma divergência nesse ponto aí. Mas, na verdade, isso é um erro, na verdade, não é nem da outra parte do pai. Óbvio, a gente sabe da má fé dele e tudo mais. Mas, processualmente... A menina tem 11 anos já. Justamente. Mas, processualmente, na verdade, isso é uma fala estatal do poder judiciário que não traz efetividade para o processo. E como é que fica essa questão do DNA? O pai não é obrigado a fazer o DNA? Judicialmente, extrajudicialmente, não, né, Thelma? Ninguém é obrigado a nada, se não em virtude de lei ou de decisão judicial, ou de um mandato judicial. Mas, é óbvio, uma vez havendo uma ação de investigação de paternidade, ele não é obrigado, de fato. Só que, presume-se ser o pai verdadeiro. Aquele que se nega a fazer o exame de DNA, presume-se ser... A presunção de paternidade é ilustanto, é absoluta, na verdade, né? E, nesse caso, aí, se o juiz determinar, ele é obrigado a fazer? Não, ele não é obrigado a fazer. Mas, uma vez ele se recusando, o juiz já presume ser ele o pai. Ah, entendi, agora eu entendi. Thelma, eu sou a Silvana, tenho dois filhos com uma pessoa, e o meu filho mais velho tem 14 anos. Significa que ele recebe nada. Acontece que ele leva todas as pessoas na conversa. Já foi arquivado várias vezes. Eu acho que não seria arquivado, seria determinado, né? Já foi determinado várias vezes para ele pagar, só não sei o que acontece, pois ele não paga. Ele trabalha em Conceição, na garagem da prefeitura, ele mente que não tem condição de pagar a pensão. Com muito custo, ele falou que poderia pagar só 120 para os dois filhos. Eu disse que não dava para nada. O que eu faço? Ele é muito ignorante e agressivo. Por causa dessa pensão, ele já tentou até me dar um fim por isso. Complicado, hein? Complicado demais. Thelma, nesses casos onde o pai, na verdade, ele tem uma ocupação lícita devidamente comprovada, no caso, se ele trabalha na prefeitura, ou ele é concursado ou ele é contratado. E, pelo princípio da publicidade, a administração pública não pode se negar a fornecer a relação dos seus contratados e concursados. Então, assim, eu sugeria para ela que entrasse na justiça e que pedisse, na verdade, que esse pagamento fosse descontado em folha. Ou seja, o juiz determinaria a expedição de um ofício para o RH da prefeitura e já descontaria em folha. Normalmente, a gente faz isso, porque ele facilita. Ele não vai ter nem essa faculdade. E o gestor municipal que descumpriram a ordem judicial, ele incorre em crime de desobediência. Então, o procedimento mais acertado, talvez, para resguardar o direito de alimentos da criança, nesse caso, é que o juiz expedisse o ofício para que fosse descontado em folha do próprio salário dele. Certo. E quanto à agressividade, tem que fazer o boleto de ocorrência. Justamente. Aí já foge da esfera cível e entra na esfera criminal, na verdade. Então, ela pode socorrer, existe delegacia da mulher, enfim, tem N instrumentos, a polícia civil da nossa região. A gente está bem equipado, então, ela pode socorrer da polícia. Esse é o procedimento. Amiga, vou falar do meu jeitão mesmo que eu falo? Via de regra, cachorro que muito late não morde. Então, não tenha medo, não. Vá atrás dos seus direitos e tem que prevalecer. E tem que você ir e não ter medo, não. Então, mas, rapaz... Japinha, qual que é o recadinho agora? Lá da Júlia Magazine. Para você que gosta de andar sempre bela na Júlia Magazine, você vai encontrar promoções aí de verdade. Gente, calça mesmo de R$ 29,90, você só encontra na Júlia Magazine. Shorts R$ 24,90. Blusinhas a partir de R$ 10,00. Gente, lá está tudo na promoção. Lembrando que acabou de chegar aí muitos vestidos lindos. Aí também, a partir de R$ 20,00, você vai encontrar somente na Júlia Magazine, que fica na Avenida Brasil, ali no centro. Precisou aí de um vestidinho bem bonitinho? Vai na Júlia Magazine. Lá, com certeza, você vai sair bela mais ainda. Com você, Thelma. Ok, obrigada. Ô, Thelma, boa tarde. Eu tenho uma filha de três anos e já foi estipulada pelo juiz para pagar R$ 200,00. Eu quero saber se, em caso de doença, se ele deve me ajudar em algo. Isa, setor Bela Vista. Thelma, na verdade, essa decisão que decreta esse alimento, que estipula esse valor, ela não é uma decisão imutável. Ela pode mudar de acordo com a necessidade e a possibilidade. Ou seja, a criança necessitando de um valor maior, automaticamente ela pode pedir a revisão de alimentos. Para quê? Porque esse valor pode ser aumentado, desde que comprove também a possibilidade. E via de regra, ou seja, uma pensão de R$ 200,00, ela pode ser aumentada para R$ 300,00, R$ 400,00, R$ 20.000,00. Ou ela pode até ser reduzida, desde que o pai também entre com essa ação revisional e fale que não consegue pagar esse valor. Então, nesse caso de doença, ela pode sim entrar com a ação revisional de alimentos para tentar aumentar esse valor. Desde que comprove a necessidade da criança e também a possibilidade do pai. Ou também entrar em um acordo de um plano de saúde, os dois pagarem, dividirem. Justamente, pode ser feito isso. Outra situação também que a gente tem que pontuar, a gente pontua isso na prática, é que, em que pese aquele valor fixado ser de R$ 200,00, R$ 300,00, nada impede que o pai possa ajudar com mais. Então, assim, na verdade, o filho... Uma boa conversa tudo, né? Justamente. A gente está falando aí, na verdade, de relações de afeto. É isso que você falou, é um filho. Então, um pai, eu quero não acreditar que um pai, sabendo da necessidade até de saúde do próprio filho, se recuse a prestar, a dar esse auxílio superior ao que foi determinado em lei. O juiz fixa parâmetros, mas nada impede de que o pai, por amor, por consciência, na verdade, possa atribuir um valor maior. Até agora, eu só li perguntas de mães. Agora, eu tenho de um pai aqui. Thelma, meu nome é Everton. Guilherme, e eu quero saber uma coisa. Qual o valor certo que devo pagar em cima de um salário? Eu sou obrigada a arcar com tudo só? A mãe não tem obrigação também? Obrigada, Everton, pela pergunta. Essa pergunta já foi respondida anteriormente, não é, Thelma? Na verdade, Everton, é óbvio que você não é obrigada a pagar com tudo, arcar com tudo. A mãe, desde que tenha condições, ela também tem essa obrigação de prestar esses alimentos, não é? Mas aí vocês vão ter que discutir judicialmente. Então, qual é o valor que eu devo pagar? Vai depender da necessidade da criança e das suas possibilidades. É óbvio, Thelma, um filho é importante? É importante. Mas não tem como eu, pai, pagar, por exemplo, dar todo o meu salário e não ter alimentos para a minha própria pessoa, não é? Então, tem que ter uma proporcionalidade. E o juiz vai analisar isso em cada caso concreto. Mas a mãe tem também a obrigação de cuidar de sustento sobre o filho, como a gente já respondeu anteriormente. Certo. Flávio, eu quero te chamar de Flavinho. A gente conhece ele por Flavinho, não é? É verdade. O não pagamento da pensão leva à perda do direito de visita? Não. Na verdade, é outro fator também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse termo, na verdade, Thelma, direito de visita, é um termo arcaico, é um termo antigo. Porque, na verdade, os pais chegam e falam assim, ah, eu tenho o direito de visitar meu filho, eu pago alimentos. Eu falo, não. Você não tem o direito de visitar seu filho. Na verdade, o termo correto para se utilizar é direito de convivência. Não é o pai que tem o direito de visitar o filho. Na verdade, é a criança que tem o direito de conviver com o pai e com seus familiares. Então, às vezes, a mãe fala assim, ah, não vou deixar ele visitar. Eu falo, epa, peraí, o direito não é seu, essa decisão não é sua, mas é o direito do seu filho. Por isso que existem as questões do abandono afetivo. Aquele pai que impossibilita o exercício da criança de conviver com ele e com seus familiares, ele pode, inclusive, ser passivo, ser sujeito de uma ação indenizatória por abandono afetivo. Justamente por quê? Porque ele está atrapalhando, ele está se negando um direito que não é dele, na verdade, é do filho. Então, o não pagamento de alimentos não tem nada a ver com o direito de visitas, né? Ou o direito de convivência. Qual o tempo de prisão previsto pelo não pagamento da pensão? Três meses, Thelma. Três meses, assim defino. Três meses. Pois é, mas três meses se não estiver pagando? Não, três meses é a pena. Ah, a pena de três meses. Mesmo se ele pagar o que ele está devendo, ele vai ficar três meses? Não, uma vez pago, ele já sai da cadeia, mas a pena de três meses. A gente estava numa discussão, existe uma discussão também, que foge um pouco dessa seara, que é acerca do devedor de alimentos, ele pode ter essa pena de prisão de três meses, né? Mas, na verdade, muito se discute na doutrina hoje, os estudiosos do direito, acerca dessa pena também se estender ao devedor comum, não é? Aquele que não paga o cheque, que não paga o noto de professores, de também ser preso também. Há essa discussão, em que pese a Constituição Vedá, mas há essa discussão doutrinária, que, na prática, eu acho que não tem muita efetividade. Mas, eu acho que seria interessante, né? A gente teria uma sociedade mais correta, mais honesta. É, bem interessante. Boa tarde, admiro o seu trabalho, estou gostando muito da entrevista, parabéns pelo programa. Júnior da Silva, Novo Horizonte, eu estou assistindo, manda um abraço. Abração, muito obrigada, viu? Pela audiência. Está tendo muita audiência aqui, muitas perguntas. Telma, ah, ela é a Lu Montelo, a que deu a sugestão da pauta. Telma, quando ele já assinou o acordo, peraí, deixa eu pegar do começo aqui. Bom dia, sou a Lu. Meu ex-marido assinou, diante da defensora, doutora Juliana Andréa, o termo de acordo para ele pagar a pensão a partir do próximo 10 de março. O valor, na época, era R$ 230,00, equivalente a 33% do trabalho de salário, né? Porém, até hoje, ele nunca pagou. Ah, 2013, 2013. Ah, então, a defensora, ele nunca pagou, de lá para cá. Ele já foi notificado. Depois disso, não adiantou nada. O que eu devo fazer? Telma, primeiramente, eu queria mandar um abraço para a doutora Juliana, que ela citou, um excelente profissional. Acerca disso, Telma, se já foi definida a defensoria, esse acordo, provavelmente a defensoria levou esse acordo para a juízo e foi homologada esse acordo. Uma vez tendo sido homologado esse acordo, e ela não tendo cumprido, ela pode entrar com as execuções. Agora, 233, na verdade, 33% do salário mínimo de 2013 para cá. É, 230 naquela época, né? Então, assim, se você pegar esse valor de 230, 233% do salário mínimo... Já tem quatro anos, vai fazer quatro anos. Nossa, então, assim, é uma senhora execução. Porque você vai pegar todo esse valor, parcela por parcela, a crescer de juros de 1% ao mês, multa de 2% e ainda atualização monetária. Entrar com a execução e cobrar todo esse valor. Então, ela vai receber o retroativo... Justamente. Com juros e correção monetária. Com juros e correção monetária. A execução para receber todo o retroativo e uma execução das três últimas parcelas, sob pena de prisão civil. Só que esse valor atualizado vai dar um senhor valor. Se ele tiver capital e condições para pagar esse valor, é um valor considerável. O Tiago está perguntando se ela tem que prestar conta dele. Excelente pergunta do Tiago. Isso acontece... É raro acontecer, mas a gente já viu o caso nesse sentido. De que o pai, na verdade, ele entra com a ação, na verdade, Tiago, uma ação de prestação de contas. A mãe tem que prestar contas. Uma vez que ela é guardiã dessa criança e tutora e responsável por esse dinheiro, ela tem, sim, o dever de prestar contas. Bem lembrado. Inclusive, do tempo que ela já estava cuidando, sem ele ajudar em nada. Aí ela presta conta disso. Desculpa quem está ligando. Não tem condições. Eu não tenho condições de atender ao vivo, tá? Me perdoe. Me desculpe. Doutor, se existe a partilha de bens e até hoje não foi dividido nada, é a mesma, o pai só paga pensão depois que a partilha for feita? Não. Porque ele alega que só vai pagar quando vender o barraco no qual onde eu moro. Já tentei fazer acordo com ele, mas ele não quis. Não, não. São institutos totalmente diferentes. O que acontece é que, na prática, quando se faz o divórcio ou o reconhecimento de união estável, de solução, por uma questão de praticidade, de economia processual, no bojo da ação de divórcio, se estipula partilha de bens, alimentos, guarda, regulamentação de direitos de visita e tudo mais. Mas são institutos diferentes. Mesmo que não haja partilha de bens, isso nada impede da cobrança de alimentos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem mais? Olha, tem muita pergunta, viu, Flavinho? Eu acho que não vai dar tempo. Nós estamos aí já com o tempo historadésimo. Mas eu vou fazer uma aqui. Tem duas ainda minhas aqui. A outra, o filho adotivo também tem direito à pensão em casos de separação? Sim, sim, sim. O filho adotivo é considerado filho normalmente. Não existe mais essa distinção de filhos legítimos e filhos ilegítimos. O antigo Código Civil de 1916, ele distinguia os filhos havidos fora do casamento, dos filhos dentro do casamento e, inclusive, a questão da adoção. Hoje, é filho de qualquer forma. Adotou? É filho. Tem até a questão do filho sócio-afetivo, que é aquele filho que não é biológico, mas é o filho de criação, que tem essa paternidade reconhecida em juízo. Então, os direitos são iguais. Que bom. A Lucimar está perguntando. Lucimar da Ortobom. Obrigada pela audiência, querida. Também quer a minha caneca. Mãe da Sara. Mãe da Sara, Banak. Noiva do... Ibs Júnior, meu amigo. Ibs Júnior. Beijo para a Claudemira aí, para o Ibs, pai, Ibs, filho. A Lucimar pergunta, qual o direito do pai que pagou pensão de um filho por muitos e muitos anos e depois descobriu, por DNA, que o filho não era dele? Na verdade, em que pese, hoje, Thelma, para falar sobre alimentos nessa pergunta da dona Lucimar, a gente tem que analisar um outro critério de paternidade, que, inclusive, hoje, a doutrina, a jurisprudência, os nossos tribunais, eles entendem que prevalece sobre o critério biológico. O critério biológico é aquele de quem realmente é pai, o critério sanguíneo. Esse critério que estou falando é da socioafetividade. Então, o direito, hoje, reconhece a paternidade socioafetiva. Ou seja, pai é quem cria. Ou seja, esse critério ganha uma força tão grande no direito, hoje, que a paternidade socioafetiva, hoje, sobrepõe a própria paternidade biológica. Ou seja, há casos de que o pai socioafetivo, aquele que criou o filho, de fato, prevalece sobre o pai biológico, no próprio assento de registro civil da criança. Ah, então quer dizer que o pai... Nossa, não sabia dessa. Sim, sim, sim. Interessante, hein? E esse filho socioafetivo, ele passa a ter os mesmos direitos que o filho biológico. Então, por exemplo, direito a alimentos, não é? Então, na verdade, direito a alimentos, vai fazer parte do plano sucessório. Enfim, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já definiu isso. E, é claro, o filho socioafetivo tem os mesmos direitos do filho biológico, certo? Então, respondendo a pergunta da Lucinha, com muito carinho, o pai que registrou o filho, cuidou dele, pagou, por exemplo, por 10 anos, e descobrindo que, na verdade, o filho não é filho dele biológico, mesmo assim ainda persiste a paternidade socioafetiva. Logo, não há que se cobrar esses alimentos retroativos que ele pagou. Até porque esse pai, hoje, Thelma, se ele entrar na justiça e tentar entrar com a ação negatória de paternidade, provavelmente ele não vai ter êxito. A gente tem jurisprudência aqui de redenção nesse sentido, de que o pai biológico entrou com a ação negatória de paternidade, certo? E o juiz não concedeu, julgou improcedente. Por quê? Em que, pese não existia a paternidade biológica, comprovada pelo exame de DNA e tudo mais, mesmo assim ainda persiste a paternidade socioafetiva. Na verdade, a gente brinca que é o amor superando o direito. Flavinha, agora, pensão alimentícia, o nome já diz que refere-se a alimento para a criança. Só que a criança não é só alimento. Ela veste, ela calça, ela estuda, ela fica doente, ela vai no hospital. Como é que fica isso? Na verdade, Thelma, um termo que melhor se adequa, que pese a gente chamar de alimentos, na verdade, é o dever de sustento, é de sustentar. Esse é um termo, na verdade, uma nomenclatura técnica, mas, na verdade, quando se fala de alimentos, entende-se dever de sustento. E, como você bem ponderou, sustento não é tão somente alimentos. É alimento, é vestuário, é moradia, é saúde, educação, lazer, enfim. É proporcionar à criança uma condição social digna. Tanto é verdade que, naqueles casos em que, por exemplo, a criança necessita, na verdade, de dois mil reais para sobreviver. Só que o pai é um milionário, ele ganha 300 mil reais por mês. Então, é interessante, e o juiz já tem essa noção, via de regra, de que o filho viva nas mesmas condições sociais do pai. Então, por exemplo, se o pai usa uma roupa de marca, óbvio que o filho deve usar uma roupa de marca. Se o pai frequenta o restaurante X, o filho deve frequentar o restaurante do mesmo padrão. Se o pai, por exemplo, ele viaja três, quatro vezes no ano, é necessário também que o filho viaje três, quatro vezes no ano. Ou seja, isso extrapola as necessidades da criança. Às vezes, a criança nem necessita disso tudo. Mas, para manter o padrão de vida dele igual ao do seu pai, a justiça também concede esses alimentos, entendeu? Na verdade, esse dever de sustento se estende, aumenta. Quando a mulher tem filhos com pais diferentes, digamos que tem dois filhos, um com cada pai, o valor da pensão deve ser o mesmo para cada criança? Não necessariamente, Thelma. É aquilo que eu falei para você. Necessidade, possibilidade e condição social. Às vezes, os filhos, óbvio, vão ter as mesmas necessidades. Só que os pais, às vezes, não têm a mesma possibilidade de pagar. Óbvio, né? E até mesmo a condição social. Então, por exemplo, a mãe tem um filho. O pai do filho A, ele ganha dois mil reais. E o pai do filho B, ganha cinquenta mil reais. É óbvio que os alimentos serão diferentes. Pelo critério da possibilidade. Certo. Tem mais um aqui, mas nós estamos com um tempo estouradíssimo. Ela mandou áudio também. Depois eu vou te passar isso aqui. Eu entrei na justiça em 2005. E até hoje ele nunca deu nada. Ela fala que tem três filhos com ex-marido. Até hoje ele nunca deu nada para os meninos. O que é que eu faço? O mais velho tem dezesseis anos. Mas tem uns áudios aqui. Aí eu vou te passar para você responder com mais completa a pergunta dela. Gente, muita pergunta aqui. Eu vou passar todas para o Flávio. Muito obrigada por vocês terem participado. Eu espero que você volte mais vezes aqui. E que você dê o seu contato aí para entrar em contato com você. Onde que você atende? Como que é o seu escritório? E agradecer a sua presença aqui comigo. Eu que agradeço, né, Thelma? A gente tem uma relação de amizade de muito tempo, de brincadeiras em outras situações. E é sempre um prazer estar aqui. Sempre que possível. Sempre que você solicitar. A gente vai estar aqui te atendendo. Ontem você entrou em contato comigo. Já era tarde da noite. Eu tinha chegado de viagem, mas eu quero reforçar o carinho e a amizade que tem por você. E me colocar sempre à disposição. Muito obrigada. E por fim, a gente atende ali na rua Henrique Timote, número 9, ali perto do Espaço Soraya. E o telefone de contato é o 991-94-6490. Fala de novo, mais devagar. 991-94-6490. 6490. E só para finalizar, Thelma, eu queria reiterar em público o meu pedido da caneca. Que você não possa esquecer. Essa caneca é minha e eu vou levar comigo para o meu escritório. Olha aqui. Olha o cidadão. Primeiro ele me pede. Corta aqui para mim, por favor. Primeiro ele me pede a caneca. Aí ele já cata a caneca e fala, eu vou levar a caneca. É um furto. Eu vou ter que pedir outra para Alessandra. O Flamengo, muito obrigada. Leve a caneca, então. Você é para a felicidade geral. Como que é que fala? Você é para a felicidade geral da nação? Não diga ao povo que entrega. Que entrega, para levar. Muito obrigada, viu, Flavinha? Gente, amanhã eu estarei de volta. Muito obrigada pela audiência, está bom? E a paciência. Obrigada. Tchau, Redenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí